Saca do Tibi Sérvio com o Ninkovic, Dani Lins para ter de novo a vantagem, Sheila. Se essa bola voltar, pode ser que tenha que voltar de graça, né? Mas não com a Bielica. Thaísa, é ela quem prepara o levantamento na Fernanda Garay, bola sensacional! Lance impressionante do Brasil, porque exigiu do Brasil um controle emocional muito grande. Por exemplo, por que a Thaís não atacou aquela bola de segunda? Porque está com a cabeça no lugar. Lindo levantamento para a Fernanda Garay. Se estivesse um pouco mais tensa, né? Certamente, a jogaria para o outro lado poderia se complicar. Dani Lins, terceiro set-point do Brasil. Quem sabe agora para parar a Bielica. É a chance do contra-ataque. Bem Dani, bem Dani. Vamos lá, Fernanda Garay! Fernanda Garay! O Brasil supera as dificuldades. Passa pelo time reserva da Sérvia, que vai dando muito trabalho. 27x25. Certamente é necessário para o Brasil, na quadra, recuperar o melhor voleibol. E caprichando nesse passe, né? E mais ainda nos ataques. Ponto de Fernanda Garay. Agora, tudo redondinho, tudo certinho, né? De voltar a sacar bem, já. De voltar a sacar bem, desarticular o ataque da China novamente. Crescer no jogo, deixar de lado um pouquinho a festa do título. Para terminar bonito, né? Para depois comemorar com a alma limpa. 5 jogos, 5 vitórias, todas elas por 3x0. E eu não lembro, Marco. No Grand Prix, então, foi muito difícil. Eu não lembro mesmo. Você vê o recurso da Gabi, né? Ela deu um tapa para o meio da quadra para manter a seleção no jogo. E vai lá de novo mergulhar a Gabi. Garay! Soltando o braço, é ponto brasileiro! Brasil voltando a ser Brasil, hein? Depois de uma desconcentração, que me parecia até óbvia, né? Em função da conquista do título, o Brasil volta a pensar na partida e jogar...